Bora lá, galera, vamos fazer mais uma mentoria do livro, sexta-feira, ó, já tá algumas sextas-feiras aí, hein, sem falhar nenhuma com vocês, inclusive também, ó, o conteúdo no feed diário, é, tá, uma consistência bacana aí. Capítulo número 9 do livro, Os Bastidores da Disney, do Tom Connelan, e o link pra você adquirir o livro tá aqui na descrição, se você usar o link que tá aqui embaixo, você me ajuda, e é o link da Amazon, né, tem um bom valor lá pra vocês adquirirem o livro. Lembrando, se você tiver vendo esse vídeo no YouTube, na descrição tem todos os capítulos, a minha ideia é estudar com vocês, a gente vai escolher livros de empreendedorismo, em várias áreas, eu coloquei em votação, vocês escolheram esse da Disney, a gente vai finalizar esse livro em dezembro agora, de 2021, e aí em janeiro a gente vai estudar o mito do empreendedor, que é um outro livraço, e é muito importante ali pra quem quer montar um negócio próprio. Então, como sempre, fiz as anotações, e esse aqui foi especialmente difícil, vocês viram que eu montei um cenário aqui diferente, porque tem uma parte aqui que eu vou ter que mostrar, então espero que fique legal aí na tela, que não estraga a experiência. O capítulo chama Nos Bastidores, eu já grifei a primeira parte aqui, falando, ó, Bill, que o Morty começou com uma pergunta, baseado em sua experiência até aqui, qual membro do elenco você julgaria o mais importante? Aquele que ajuda a subir o Jungle Cruise? Aquele que prepara o seu hambúrguer? Aquele que conserta as roupas? Aquele que esvazia as latas de lixo? Ou aquele que atende aos telefonemas em seu hotel? E aí eles começaram uma conversa, né, e veio o padrão ali, que até eu responderia, imagino você que também tem um negócio, fala, ah, todo mundo é importante, desde a pessoa ali que faz o atendimento, a pessoa que cuida da limpeza, até os autos executivos e profissionais de vendas, né? E aí todo mundo concordou, só que aí o Morty questionou, né, falou, mas e no seu banco? E ele respondeu, a mesma coisa, todos têm uma função. Aí ele perguntou, Carmen? A Carmen, concordo, a pessoa que anota os pedidos é tão importante quanto a que recebe telefonemas na recepção, que é tão importante quanto a que lida com a fábrica. Todos são peça-chave, naturalmente. Nem sempre se sentem importantes. Aí todo mundo concordou, porque realmente, numa organização, se você não tem algumas dinâmicas ali de treinamento ou de integração, é difícil de passar essa mensagem, né? E aí o Morty, ele deu um card, um cartãozinho com a lição do capítulo. Eu vou enquadrar aqui na tela, ó. Vamos ver se eu... A câmera aqui vai dar um zoom, ó. Todas as pessoas são importantes, tá escrito. E aí tem um texto, ó. É bacana que você pause, né? Pra você ler. Eu vou ler o texto normal, mas você vê que a grafia tá toda diferente. E é justamente pra provar um ponto. Ele fez a grafia aqui diferente pra mostrar que você vai conseguir ler, né, o conjunto da obra, mas que fica algo esquisito. Então tá lá. Todas as pessoas são importantes. E aí, né, integrar intrigado com a estranha grafia, o Alan virou o cartão e no verso ele leu o seguinte. Às vezes, fico pensando que aquilo que eu faço não importa. Mas então, eu lembro-me da minha velha máquina de escrever. A maioria das teclas geralmente funcionava bem. Um dia, contudo, uma das teclas parou de funcionar e isso foi um problema e tanto. Por isso, quando me sinto tentado a dizer que não faço diferença alguma... coisa... Não faço diferença... Não faço diferença... Por isso, quando me sinto tentado a dizer que não faço diferença, se eu fizer alguma coisa direito ou não, porque sou apenas uma pessoa, lembro-me da minha velha máquina de escrever. E digo para mim mesmo, sou necessário e as pessoas precisam de mim. E aí, o pessoal aqui falou, pô, gostei disso, né? A lição mais simples, mas mais poderosa, porque tem um elemento visual aqui, né? E aí, isso eu acho que vai internalizar melhor. E aí, só um toque, né? Que ele até coloca aqui no livro. Que perguntaram, né? Primeiro, Primeiro, gostaria de saber se eu posso usar o texto. Quero dá-lo a cada membro da minha equipe. Na verdade, gostaria de adaptá-lo um pouco, imprimir alguns cartões e dar a cada funcionário da empresa. Aí, o Morty, aqui no texto, responde, fique à vontade para fazê-lo. Aí, isso aqui, eu acho que é importante que vocês forem fazer. Só lhe peço para indicar a fonte. Basta imprimir, entre aspas, adaptado do livro nos bastidores da Disney e usado com a permissão do editor, na parte de baixo do cartão. Para mim, é um elogio. Agora, aí ele questiona, né? Você poderia dizer como que você espera que essa lição ajude a sua empresa? Aí, a Carmen sorriu e aí ela falou, Eu estou pensando particularmente nas pessoas que fazem embalagens ou que remetem faturas, no pessoal administrativo. Eu estou pensando em minha equipe de vendas. Enfim, em todos os funcionários. Para dizer a verdade, vou levar um comigo. Há dias em que o mundo parece estar conspirando contra mim. E olha que legal. Às vezes, eu sinto-me como aquele sujeito. Como é o nome? Sísifo. O que ficava empurrando a pedra montanha acima e quando chegava ao cume, via a pedra rolar novamente montanha abaixo. Quando isso acontece, eu sinto-me como se aquilo que faço não tivesse valor. Embora, no fundo, saiba que tem. Por isso, eu sou a aplicação mais imediata da lição. Mas acho que ela seria boa para todos. E aí eu fiz uma anotação aqui no cantinho. Falando assim. Que é normal a gente desanimar. Que tem uma frase nesse mundo de negócios que eu gosto. Não sei exatamente de quem que é. Mas faz bastante sentido nesses momentos que a gente está bem cansado. E a frase é assim, né? Se você cansou, você descansa. E não desiste, né? E às vezes a gente está cansado. Imagina, eu tenho um negócio há sete anos. Para algumas pessoas de vocês, é pouco tempo, né? Que você pode ter mais. Para outras, pode ser bastante. E com certeza tem momentos ali que você acha que tudo que você está fazendo não está agregando. Que você está seguindo um caminho que não está trazendo resultado. E aí são nesses momentos, né? Que eu acho que esse ensinamento, ele vem muito a calhar. Que é justamente isso. Se a gente está cansado e exausto, a gente pode descansar. E às vezes a gente pensa ali em largar, em desistir. E é difícil dizer para vocês se existe um momento, né? De você desistir. Porque tudo vai depender se no final as coisas deram certo. Se deram certo, você foi resiliente. Você foi uma pessoa que conseguiu, né? Perseverar até alcançar o resultado. Teve persistência. Agora, se você vai tentando e no final não dá certo, possivelmente o mercado, família e o mundo todo ali ao redor vai falar que é uma pessoa teimosa, que deveria ter mudado nos sinais do mercado. Então, no fim, é no final das contas. Se deu certo, ótimo. Se não, tem que repensar. E aí, no livro, né? Seguindo em frente, tem uma parte aqui que ele faz um lembrete, né? E ele fala assim, ó. Para obter um bom trabalho de equipe e incrementar a fidelidade dos clientes, é preciso derrubar paredes. Aí eu fiz só uma anotação aqui de rodapé. Porque o Mort, ele sugere, né? Para fazer essa dinâmica dos cartões em equipes. Então, você convidar as pessoas que trabalham na sua empresa e se é uma empresa pequena, pode fazer ali com todo mundo, né? Formar pequenos grupos e, preferencialmente, grupos que não tenham tido contato entre eles ali. Para gerar essa dinâmica, né? Das pessoas derrubarem paredes. Aí eu marquei aqui, ó. Mencionar a Comper. Eu morei em 2012. Em julho de 2012, eu fiz um programa de trainee lá nos Estados Unidos. Chamava PDP, né? Professional Development Program. Pela Comper. E lá, para mim, foi uma... Foi a melhor experiência profissional que eu já tive. Por quê? Eu era do Brasil, tinha uma outra pessoa do Brasil, o Felipe. Aí tinha uma pessoa da Inglaterra, o Josh. Um do país de Gales, que era o Kingsley. O Tim, que era dos Estados Unidos. Aí tinha o Dan, que ele era alemão, naturalizado, né? Dos Estados Unidos. Tinha o Santi, que ele é equatoriano, morando lá nos Estados Unidos também, né? Casado com uma estadunidense. E eu acredito que era esse o grupo, se eu não estiver esquecendo de ninguém. E aí tinham a parte de gestão, a diretoria, que eles também eram dos Estados Unidos. Lá era o Andy, o David e o Cale, que era o diretor. Diretor, gerente e um outro gerente. E aí eu lembro, imagina, você voar para outro país, já é uma tensão, né? Aí cheguei lá, com o Felipe a gente foi até o lugar que a gente ia morar, né? Que a empresa alugou ali, a casa, o apartamento. Aí a gente subiu, deixou as coisas. Eu acho que a gente voou de sexta para sábado, aí chegou no sábado, fez as coisas lá na casa, domingo, na segunda a gente foi lá para conhecer todo mundo. E aí teve a introdução, todo mundo conversou, e a gente fez uma reunião de trabalho ali logo no início. A gente desceu para uma sala e sentou todo mundo. E aquilo para mim foi muito estranho, porque todo mundo falando ao mesmo tempo, e o da Inglaterra, o Josh lá, ele tinha um posicionamento assim, mas hoje eu considero mais assertivo, né? Mas ali naquele momento, para mim, me pareceu um pouco de arrogância, que a gente é brasileiro, também tem o nosso jeitinho, todo milindrado. E aquilo, cada pessoa foi trabalhando de um jeito e colocando as ideias de um jeito, e a gente teve que aprender a conseguir trabalhar em grupo ali, porque tinham várias atividades que a gente tinha que realizar em grupo. Fora isso, eu falei tudo isso, porque a gente estudava muito treinamento de trabalho em equipe, de apresentação, tinha um programa lá que era o Trusted Advisor, como você ser um consultor e agregar valor para o seu cliente. E a gente vinha muito esse conceito aqui, acho que vem de lá mesmo, dos Estados Unidos, né? Você tem uma visão de departamentos dentro de uma empresa. Não sei se você já passou por isso, às vezes você tem uma equipe de vendas, uma equipe de serviço que faz a entrega, e aí tem o time de tecnologia, e aí em algum momento essas áreas elas precisam conversar para fazer um projeto, para fazer a entrega para algum cliente. E parecem que são empresas separadas, parece que existem barreiras aqui, por isso que ele fala assim, para obter um bom trabalho de equipe e incrementar a fidelidade dos clientes, é preciso derrubar as paredes. E as próprias paredes internas, porque às vezes as pessoas elas não se falam, ou às vezes tem algumas intrigas entre departamento, e você numa posição de liderança, é gerar uma dinâmica dessa, essa lição que ele trouxe, é uma forma de você conseguir mostrar que todo mundo ali tem um papel e todo mundo tem a sua relevância. E é um outro ponto também que a gente estudou muito lá nesse treininho que eu fiz lá em Detroit, que cada pessoa, a gente estudou a metodologia do DISC, hoje tem outras, o Big Five, por exemplo, tem outras metodologias. E não é porque uma pessoa é introvertida, eu sempre fui mais introvertido, e as pessoas que eram mais extrovertidas, pelo menos na minha percepção, naquela época, elas tinham mais oportunidades. E aí eu ficava com essa sensação, assim, de, pô, é só quem é político ou quem tá no geri-gueri ali que consegue, né, faz parte da patota, que consegue acessar as melhores oportunidades. E hoje, com o tempo, eu mudei muito essa visão, né, então, eu gostaria que você também ficasse com essa mensagem, de entender que cada pessoa é de um jeito, assim, se você é mais introvertido ou mais extrovertido, mais comunicativo, mais introspectivo, você consegue se destacar e, ao mesmo tempo, quanto mais você desconstruir a sua visão crítica, né, então, quando você olha pra uma situação ou pra uma interação social ali cheio de críticas, você já meio que faz um pré-conceito, né, um pré-julgamento de tudo aquilo. Então, se permitir também, se é uma pessoa mais introvertida, se colocar numa situação de networking, chegar numa roda ali de pessoas conversando, mesmo que, às vezes, você não vai ser a pessoa que vai puxar o assunto, né, mas se permitir esses contatos sociais, isso vai ser muito bom. E se você é uma pessoa muito expansiva, né, muito comunicativa, também ter a empatia quando estiver falando com alguém que é mais contraído, né, diminuir os gestos e falar num tom mais baixo, né, falar de uma forma mais tranquila, pra que a pessoa também sinta conforto em colocar pra fora as ideias e as contribuições. Então, a gente, nesse papel de liderança, se você conseguir mesclar tudo isso, é bem interessante, né. Então, uma dinâmica de um papel desse pode, a partir de você ver de algo que a gente viu, você pode trabalhar várias questões, inclusive essas que a gente acabou de falar. E se você tem alguma outra sugestão ou se você conhece o perfil DISC ou algum outro, coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha, quais são as formas de dinâmicas que você conhece, né, pra promover essa troca através dos times. E aqui ele faz um resumão falando, ó, até agora a gente já estudou sete segredos de sucesso da Disney. O primeiro deles é concorrente a qualquer empresa com qual o cliente o compara. O segundo segredo é a fantástica atenção aos detalhes. O terceiro é todos mostram entusiasmo. O quarto, tudo mostra entusiasmo. quinto, múltiplos pontos de escuta. A sexta lição, recompensa, reconhecimento e comemoração. A sétima lição, todas as pessoas são importantes. E aí o que ele faz? Ele passa todas essas lições pra todo mundo da Gangue dos Cinco, que são os nossos personagens, e eles vão até o Magic Kingdom observar situações pra ver a correlação com essas lições. Então eles têm todos os cartõezinhos no bolso, até onde eu entendi, e aí eles foram observar, ver como que são os pontos de escuta, como que as pessoas realmente mostram entusiasmo, e o que eu peguei dessa parte. E a gente pode estudar juntos, a gente está finalizando agora o capítulo 9, e a gente pode ter contato com todos esses conceitos e todas essas informações, só que se, um, a gente não vê a aplicabilidade dentro do nosso contexto, você pode facilmente cair numa situação de, ah, isso funciona na Disney, na minha empresa não vai funcionar. Então assim, é importante que agora também, depois desse vídeo, pegue essas lições e comece a observar, né, seja na sua empresa, como que você pode melhorar. No último capítulo desse livro, a gente tem as ferramentas do líder, que a gente vai estudar juntos aqui também, que são formas de como a gente vai colocar em prática, né, esses segredos todos, essa metodologia toda, como colocar em prática os sete segredos do sucesso da Disney e sua empresa. E a partir de agora, a gente está indo para o capítulo 10, a gente vai estudar dois capítulos por sexta, porque a meta é a gente finalizar esse livro aqui em dezembro, como eu falei no começo, e já em janeiro começar o mito do empreendedor, que é um outro livraço. Vamos ver se a gente consegue fazer um livro por mês. Também não quero, correr com o livro só para a gente fazer as entregas, né, eu acho que estudando ele, conversando, compartilhando, a gente consegue aprofundar mais, até porque o objetivo do canal é a gente trocar, né, não é gerar um monte de material ali e falar superficialmente sobre cada um dos capítulos. Se você está vendo no YouTube, inscrição aqui embaixo, se você está vendo no Insta, tem vários outros capítulos lá para você acompanhar, e a gente se vê, então, na semana que vem, sexta-feira, capítulo número 10.